Vem, 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 sinhazinha do meu boi A noite que traz a lua e a lua clareia o pasto Derramando brilho claro nas bandeiras do curral Ó lua, lua, cristal de lua, ó lua, 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 lua Cristal de lua, noite de lendas, de oferendas, cristal de sonho Lua, lua, de todas a mais bela, vestido bordado de renda, pureza singela És a sinhazinha da fazenda, sinhazinha linda do meu boi És a sinhazinha da fazenda, sinhazinha linda do meu boi Amor azul no cabelo, seu jeito parceiro Bengosa menina, linda criança, mulher, a sobrinha de seda Tua dança chamando meu boi caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, 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 zinhazinha do meu boi Vem, 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 zinhazinha do meu boi Doce de lendas, de oferendas, cristal de sonho Lua, luar, de todas a mais bela Vestido, bordado de renda, pureza singela És a sinhazinha da fazenda És a sinhazinha linda do meu dor És a sinhazinha da fazenda És a sinhazinha linda do meu dor A flor azul no cabelo Seu jeito parceiro Tem goza, menina, linda, criança, mulher A sobrinha de seda Tua dança chamando meu boi caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, 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 vem Vem, zinhazinha do meu boi Vem, 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 vem Vem, zinhazinha do meu boi Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem